Aprecionado por 10 mil anos, bandido tinha a própria terra natal. O índio veio ao nosso mundo, eles mataram nossos entes queridos, destruíram nossos lares, nossas cidades, nossos locais sanados. E ainda assim esses montais, ignorantes, vem para destruir a única salvação deles. Com a dívida, devemos ter tempo. Não, meus jovens caçadores, vocês devem cumprir a sua missão. Agora vão, eu mesmo darei os bruxos. Mortais, vocês não estão preparados.